Música Circulava nessas ruas numa bike, uma tocha e uma rap list Toda a gang decorava, cada cara que marcava ia para a blacklist Eram drogas, violência, muito basso na cabeça, era um leque disso Na mochila dois cadernos com poemas, com mortalhas e um peclis Quando a moca nos batia a gente esquecia da vida, então a gente risse Quando a moca nos comia a gente batia na vida até que sangue visse Furava rappers nessas ruas, nunca perdi nessas lutas, tinha um domo RDS Nunca fui mais ou menos que ninguém, mas no fundo era mais ou menos isso Eu dormia nessa ponte, eu sou filho desse rio, eu sou filho do Tamgá Antigamente não era a paz, hoje em dia, antigamente noite era pagdá E não peças por carinho, porque ter algum carinho aqui nenhuma mamida A gente vive terra a terra e tu sabes que na guerra toda a gente mamida Tiro o focinho da cama com este focinho de branca e ó pai a mamita Tu não entres nesse quarto, vais ver o corpo dela, mas a mãe já não tá cá Mete a raiva numa mala, põe um sorriso na cara, vou para o bairro, sou de lá Dizem que os homens não choram, homem forte nunca chora, hoje deixa para amanhã